Vocês, vambora aqui ó, o bloco do rock doido Já estou desgovernado, indo ficar ligeiro Já peguei a minha chave, e eu já tô sem freio Tô sem freio, 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 tô sem freio E chota a bolsinha pra cima e grita Ei, roll, ei, roll Ei, roll, ei, roll Ei Olha o barulhinho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Sal Sad 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 Não beba o amor em mim Não beba o amor Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal 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 e dali sal Sal, 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 sal Sal, sal e dali sal Meu Deus, eu tô passando mal O som já tá tocando e o rock tá mil graus Sal, 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 sal Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme o oprinho no passinho do Ai meu Deus, eu tô passando mal O som já tá tocando e o rock tá mil graus Desce novinha, desce novinha Pode viver cá, mulher Pode viver cá, mulher Bora começar Bora começar Bora começar Bora começar São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam E subiu Com o águia vou voar E subiu Com o águia vou voar E subiu Com o águia vou voar Faz a boquinha do animado A cabeça do pouco E o pouco suave Todo sorridente É isso aí, Belém Mostra pro Brasil como é que se faz Muito lindo, muito lindo Obrigado de verdade